Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer esse vlog aí de novo, de novo não, né? Porque, mano, eu tô muito feliz aí, porque... Bom, hoje é o vídeo, eu vou falar um pouco sobre... É... Ai, mano... Mentira, esqueci não! Bom, hoje eu vou falar um pouco aí sobre os namoros de hoje E, meu, eu fiquei meio assim, mano Porque teve um dia que eu fui numa kermesse Eu fui com meu irmão, minha cunhada e minha sobrinha Minha sobrinha Bom, é... Ai eu fui na kermesse, né? Tô solteiro, tô solteiro, se quiser E eu tava lá, assim, na kermesse e tal Ai eu vi uma menina, mano Menor que eu, assim, acho que ela tinha uns Dez, nove anos, por aí A gente tava lá, filha, pra comprar os negócios E aí chegou a menina Ai, eu tenho que ficar com ele Ah, uh, ai, 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 eu preciso dele Eu preciso dele Eu olhei assim pro meu irmão Aí eu olhei pro... Meu irmão olhou pra mim Aí nós olhamos pra cunhada Aí a cunhada olhou pra gente Aí a Bia, assim, minha sobrinha, olhou pra gente, assim Aí nós chegamos nessa opinião E meu, eu fiquei muito assim, velho Porque, mano, é uma menina de dez anos Que tá puxa de fralda Cagou na fralda Tem nem... Tem nem cabelo Não tem nem dente Tá com dente de leite Que é saber ficar Eu aqui esperando O Netflix atualizar O Netflix E ela... Uma criancinha, mano Dez anos Querem ficar com um moleque O moleque... Tá vendo o dela Eu acho que estudava no e-mail, já Estudava no e-mail lá Trocava cartas O cara dava opinião Dava um x lá Num sim ou não Pra ficar com a pessoa Ai, mano Ah, mano E eu fiquei meio assim Porque, mano Uma criança de dez anos Bom, galera O vídeo vai ficando por aqui Foi muito rápido Porque hoje eu tenho Isso aí Deixa eu ficar só Eita, ele tá me ligando Mas peraí Alô Sim Ah, eita, era hoje, né O... O... Ah, não, sério Tem que retirar a hemorroida Ah, não, velho Não faz isso, não, velho Eu tenho medo Hemorroida dói Sabe, cara Bom, galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreva no canal E é isso Fui! Tchau, tchau 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 Tchau